Atende, atende, desgraçado. Ei! Ah, é por isso que tu não tá atendendo, né? Quem é essa babacuta? Quem é? Quem é essa babacuta? Calma, calma gente, calma. Calma nada não, é... Calma, calma! Que história é essa, cara? Calma, calma gente, calma! Calma! Calma gente, calma, calma! Calma, calma! Calma! Deixa eu falar! Deixa eu falar o cacete! Calma, deixa eu falar! Eu tô ligando pra você! Deixa eu explicar pra você! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Tem Rafael pras duas, calma! Calma! Rafael, que coisa é o cacete! Deixa eu explicar! Vamos manter a calma aqui! Não tem, eu não sei o que eu... Vai gente, não parla com isso, pelo amor de Deus! Vai, cara! Fora! Eu vou vir aqui, você sabia que ele ia pensar? Solta! Vai! Olha aqui, olha aqui! Marido! Ele é meu marido! Rafael, você nunca me contou que tinha uma esposa, Rafael! Ele é meu marido! Calma, vamos acalmar! Nália, cacete! Ai! Eu não tô entendendo esse drama todo! Drama? A nossa casa é grande, tem espaço pras duas e... Meu vô, meu coração é grande... Você tá maluco, né? Meu coração é grande e tem espaço pras duas, vamos acalmar! A partir de agora, a partir de hoje, vamos morar nós três juntos! Pô, vamos parar com essa bobeira! Você tá maluco, que doido! Você tá falando isso pra mim! Palhaço! Você vai ficar com essa coroa, Rafael! Coroa é um pacete! Olha até pra mim, né? Você não precisa... Calma! Você aqui! Pelo amor de Deus! Alguém vai se ajudar aqui! Vamos parar com isso! Chega! 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 Vem aqui, Haline! Vem aqui do meu lado, por favor! Eu tô aqui! Vem aqui! Aqui! Aqui, Haline! Vocês dois vão me ouvir agora, de uma vez por todas, tá? Vamos os três morar juntos! E... Papo encerrado! Que ideia! Olha, eu sou dono de um prédio inteiro, tá? O apartamento que a gente tá é gigante, então tem espaço pra todo mundo! Acabou, Sabrina, tá? Acabou! Papo encerrado? Eu tô te esperando em casa! Vai te esperar sentado! Você perdeu a noção, né, Rafael? Por quê? Tá maluco! Maluco por quê? Morar os três juntos, Rafael! Que ideia é essa? Vamos morar sim! Vamos! Olha, Rafael, eu não faço nada dentro de casa, não faz? Não tem problema! Eu aceito com uma condição, se ela for a nossa empregada, tá bom? Por que eu não vou fazer absolutamente nada dentro de casa? Coloca isso nessa sua cabecinha, tá? Então, combinado? A partir de agora, ela vai ser sua empregada 24 horas por dia! Vamos, vamos, vamos! A gente vai ter que ir embora dessa casa! Por quê? Porque o papai fez uma coisa muito feia com a mamãe, o papai fez uma coisa errada, o papai conheceu uma outra pessoa e o papai quer trazer essa pessoa aqui pra casa pra namorar com a gente. E o papai acha que pode ser casado com a mamãe e ter uma outra namorada. Por que ele fez isso? O papai não fez uma coisa errada, gente. O papai não fez uma coisa errada, mas o papai não deixa eu levar as coisas. E o papai não fez uma coisa errada, mas o papai não fez uma coisa errada. Também, minha filha. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ué, eu tô arrumando as minhas coisas pra ir embora. Arruma as minhas coisas pra quê? Tu vai pra onde, mulher? Fala pra mim. Pra onde você vai? Hã? Não sei. Não sei, mas eu vou... Qualquer lugar. Longe de você. Escuta. Você é miserável. Idiota. Você vai pra onde? Para de palhaçada, vai. Vamos ficar nós três aqui numa boa. Você não tem pra onde ir, sabe? Você sabe de onde eu te tirei, sabe? Você não tem nem família. Entendeu? Fica quietinha. Deixa as tuas coisinhas quietinhas aí, tá? A melhor coisa que você faz na sua vida, tá? Eu vou embora. Ah, é? Você vai mesmo? Vou. Eu não vou ficar com você aqui. Você tá maluco? Você quer colocar outra mulher aqui dentro de casa? Eu... Então você fica com ela aqui dentro de casa. Eu vou embora. Eu não quero não. Eu já coloquei uma mulher aqui dentro. E quem manda aqui sou eu. Tu tá entendendo? Tu não manda em porcaria nenhuma aqui. E tem mais! Isso aqui você não vai levar, não. Tá? Porque quando tu casou comigo, tu não tinha nada. Então você vai embora daqui sem nada! Nada! Tá entendendo? Tudo que você tem, fui eu que te dei. Porque você é uma miserável. Sempre foi, sempre vai ser. Tá? Então... Eu vou pegar suas coisas. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui era a única coisa que você tinha quando chegou nessa casa. Só trago. Só lixo. Só lixo! Que é o que você é. Ó. Ó. Cê tá chorando, tá? Neném. Que belinha dela. Ó. Cê que é imbora mesmo, né? Cê não quer ficar, né? Cê não quer ficar, né? Parece que foi o problema de me dividir com alguém. Fala. Cê não. Tem. A gente nem se relacionava, minha querida. Entendeu? Não rolava nada entre a gente. Você sabe disso. Casado não faz amor, né? Não. Cala a boca. Então não venha me cobrar. Fica quietinho. Cala a boca! Cala a boca! Eu vou-me embora! Ai, querida. Idiota! Eu também não quero levar nada, não. Eu vou e vou sem nada. Aqui, ó. Aproveita e leva. Nicole! Nicole! Oi, mamãe. Então, minha filha, vambora? Mas a gente vai assim, sem nada? Filha... A mamãe promete pra você que a gente vai conseguir conquistar tudo de novo. Você confia na mamãe? Então, vambora. Vamos lá? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não quis. Agora tá aí, ó. Na rua. Oh, meu Deus. Que azar o dela, né? Não quis ter a oportunidade de vir com a gente. Eu acho que agora a gente vai ter que arrumar outra empregada, né? Ah, mas igual essa aí é mole, né? Então tá bom. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá na rua na tranquilidade. Mas é para ir no shopping, pra fazer compras. Rep happily… É para ir só casal robando ar.. Eu não vou fazer nada pra você jurar... Você pode me dar um técnico? Com quem tá conversando? Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Rafael, é minha privacidade, Rafael. É minha privacidade, Rafael. Você tá conversando com homem, Verônica? Eu tô conversando com ninguém. Você tá assim, eu vi. Eu não estou. Você não tem propriedade pra falar absolutamente nada, porque você tem outra mulher. Tem, não, eu tinha. Não. Tinha. Mesmo assim, independente. Você é um mentiroso, Rafael. Porque nem esse prédio aqui é seu, entendeu? A gente mora de aluguel. E eu não quero isso pra mim. Eu quero uma vida com muito dinheiro. Eu quero ser rica. Eu quero um cara rico que me sustente. Mas eu tô falando, Verônica, não fala assim comigo, não vai? Eu não te amo, tá? Fique com o teu amor pra você. Porque eu não preciso disso. E não preciso de você. Então eu tô indo embora, tá? Tchau. Papai? O que aconteceu com você, Rafael? Eu fui abandonado. Ela me largou. É? É. Não tenho mais emprego. Assim como você fez com a gente. Eu não tenho mais mulher. Eu não tenho mais casa. Você fez isso com a gente, Rafael. Você abandonou a mim e a sua filha. Ah. Não perdoa, vai. Você só tá colhendo o que você perdoou. Deixa eu voltar pra casa, deixa. Pra casa? Por favor. Eu amo você e minha filha. Rafael, você não tem noção do quanto nós sofremos. Mas nós damos a volta por cima. Deixa eu voltar pra casa, meu Deus. Nunca mais a gente quer ver você na nossa frente. Você nos humilhou. Você nos forçou a fazer coisas que... A passar por... Você não imagina, Rafael. Mas tá aqui, ó. A nossa filha bem criada. E nós estamos muito bem. Não é, minha filha? Não. Boa sorte pra você. Boa sorte pra você. Tchau.